Rafinha pede pra deixar o Lidz! De acordo com a imprensa da Cataluña, o brasileiro Rafinha deixou claro para o Lidz que deseja jogar no Barcelona e pediu pra ser negociado. Depois de ajudar o Lidz a permanecer na Premier League, os contatos com o Barcelona devem ser retomados nos próximos dias. E o profissionalismo demonstrado por Rafinha com a camisa do Lidz pode ajudar o brasileiro a conseguir a transferência. E o Bayern de Munique anunciou seu primeiro reforço pra próxima temporada. O lateral-direito Mazarawi, ex-Ajax, chegou sem custos ao atual Deca campeão alemão e assinou até 2026. O jogador também era desejado pelo Barcelona, mas escolheu jogar pelos bávaros. E o Corinthians prepara uma ação na justiça para a execução da dívida da ex-parceira Talsa. A empresa procurou o timão para sugerir um pagamento parcelado dos 18 milhões de reais estabelecido em contrato. Mas receoso após o caote, o Corinthians não aceitou a proposta. Agora o timão aguarda os prazos legais para entrar na justiça contra a Talsa. E o Corinthians não aceitou a proposta.